Olá, começa agora o podcast, videocast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas, na Casa do Povo. O meu nome é Mirna Abreu e hoje nós recebemos aqui o vereador Zé Carlos, só que ele não vai falar sobre política aqui hoje não, ele vai falar sobre a vida dele. E você que acompanha o nosso podcast sabe que logo na abertura a gente faz a nossa áudio e autodescrição. Vou fazer a minha e na sequência vou convidar o vereador a fazer também. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho 1,55m, tenho os cabelos cacheados, um pouco acima da altura dos ombros, com mechas loiras. Hoje eu estou vestida com uma blusa florida, né, pra comemorar esse primavera-verão e estou com uma saia preta. Ao meu fundo nós temos aqui o estúdio do Na Casa do Povo, que é todo em preto, à minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso programa, Na Casa do Povo, em azul e branco. Seja bem-vindo, Zé Carlos, já te convido também a fazer a sua auto e autodescrição. Obrigado, Mirna, agradeço e quero agradecer a todos os telespectadores também aqui da TV Câmara. Eu sou um homem branco, embora que no meu registro, né, mas hoje, por exemplo, né, o meu registro esteja pardo, mas eu sou um homem branco, cabelo cinza, sei lá, o pessoal fala grisalho. Estou vestido com uma camisa rosa, uma calça jeans, tenho 1,75m, peso 84kg e estamos aqui pra fazer esse podcast. José Carlos Silva nasceu em Oriente. Conta um pouquinho, onde é Oriente? Como que é a vida lá? Na realidade, eu nasci na Usina Sucareira Paredão, muito me orgulho disso. Só que lá não tinha cartório nem de nascimento, nem outro tipo de cartório, né. O cartório que existia era na cidade de Oriente, uma cidade, na minha época ainda, quando nasci, deveria ter aí uns 5 mil habitantes. Então, fui registrado na cidade de Oriente, que é vizinho de Marília, tem Marília, capital da Alta Paulista, fica 12, 15 quilômetros de Oriente. Então, passei toda a minha infância na Usina Sucareira Paredão. Toda a minha família é oriunda dessa Usina Sucareira Paredão, que hoje, infelizmente, ela fechou as suas atividades. Hoje é uma fazenda só de gados. É triste até quando a gente vai lá pra visitar, porque traz muita saudade, a minha infância, a minha adolescência. Passei ali, era uma família, né, vamos dizer, tanto a minha família sanguínea era enorme. Nós somos de 8 irmãos, somos 8 irmãos vivos hoje, mas na época éramos em 11, né, todos cortavam cana. Meu pai, só meu pai, que era motorista de caminhão, mas era um motorista interno dentro da Usina. É aquele negócio que vocês moravam onde trabalhavam, é isso? Exatamente. E meu pai era o único que era motorista de caminhão interno, que puxava cana, trazia pra Usina, e no restante, meus irmãos, todos nós, éramos cortadores de cana. Não sei se vamos ter como mostrar isso, ou alguma coisa. E depois eu fui, nos dois últimos anos meu, de Usina Sucareira Paredão, eu trabalhei com a carregadeira de cana. E depois, quando completei 18 anos, meu pai falou, vai embora, senão você vai ficar que nem eu, ou aqui vai morrer da mesma maneira que eu morrerei um dia. Então, a minha história da Usina Sucareira Paredão... Mas lá tinha escola, tinha tudo ali na Usina? Tinha, tínhamos escola, escola estadual, era, se eu não me engano, eu ainda lembro o nome da escola, era escola estadual Maria Milanese Jorge, que era o nome da esposa do seu Guilherme Jorge, que era o proprietário da Usina Sucareira Paredão. Era uma pequena colônia, digamos assim? Não, era uma pequena colônia, era uma grande colônia. Nós tínhamos lá, nós tínhamos lá, só para você ter uma ideia, eu vou quantificar. Nós tínhamos a colônia do Paredão, colônia do Chapadão, colônia da Usina, colônia Laranjal, colônia Nova, Santa Maria, e cada uma dessas colônias tinha mais de 200 casas. Então, era muito grande. Era uma cidade mesmo. Era uma cidade. O Oriente, o Oriente, ele só se mantinha por conta da Usina Paredão. Tanto é que após o fechamento da Usina Sucareira Paredão, o Oriente teve uma creda brusca de arrecadação, porque a Usina Paredão era que dava toda essa sustentabilidade, seja de ICMS, seja de outros tributos, para a Oriente, que ela fazia parte da cidade de Oriente, do limite de município de Oriente. O Zé, você falou sobre essa questão de ver um pouquinho. A gente tem duas fotos daquele período da adolescência lá na Usina. Vamos ver. Saudade. Eu tenho muita saudade dessa foto. Eu posso até falar quem são esses amigos meus aí. Eu era o tratorista dessa máquina. É um trator que é a carregadeira de cana, que já quando eu saí, de primeiro você cortava a cana e jogava no caminhão. O caminhão era jogado. Tinha que ter um ajudante no caminhão. Depois, com a modernidade, com a tecnologia, a Usina comprou essas máquinas. E dois anos depois eu peguei uma máquina dessa e trabalhava com essa. Mas comecei como ajudante, catando cana, que nem aqueles meninos que estão lá em cima. O Mi, eu me lembro muito bem, o que está perto de mim é o Mi. O outro ali é o Macuco. Essa imagem está meia... É, bem antiga. Bem antiga. Esse daqui era o motorista do caminhão. Ele chamava Cristino. Uma pessoa maravilhosa. Acho que hoje é. Já não está entre nós. Mas eu me lembro muito bem dessa. E o Macuco está ali também. Então, eu tinha aqui nessa época, que eu tinha 15 anos. E você tem ainda contato com algumas pessoas de lá? Tenho, tenho muito contato. Eu ainda encontro. De vez em quando eu vou para o Oriente, porque eu tenho minha tia lá, né? Que mora lá ainda. Infelizmente, ela está com Alzheimer. Ah, será que é essa a tia que eu estou pensando? Vamos ver. Tem uma foto ainda, você é jovem, como a tia. Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Então, parte da sua família ainda está em Oriente. Tenho parte. Não, não. Não é essa a produção. É uma em preto e branco com a família. Não é essa. Olha, tem foto ainda. Daqui a pouco mostra. Gente, vocês já estão dando spoiler no vereador. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho a gente mostra essa. Muito bom ver essas fotos aí. Vixe, eu nem lembrava dessas fotos. Você vai ver muita coisa, né? E aí, ó, essa aí. Essa é a minha tia. Aquela última de lá que eu estou abraçada. Essa que está com Alzheimer hoje. Essa é a minha tia. Isso, ela está com Alzheimer, infelizmente. Seus primos. A minha prima Madal. Hoje também está enferma, porque ela está... Com depressão. Depressão muito forte. Certo. Ela é de lá, mas ela está em Campinas hoje na casa da irmã dela. Tá. Veio essa semana. E lá ficou só sua tia? Só minha tia. Não, esse daqui também mora. É o Neco, meu primo, né? Irmão da Madal e filho da minha tia Cida. Que estão aí. Tá. Então, ó, como eu usava já o cabelo comprido, sempre usei o cabelo comprido, entendeu? Então, essa é a minha tia. Minha tia e minha madrinha, que eu amo de coração. É a minha segunda mãe. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu estou em contato com ela, estou indo ver ela. Embora que ela não lembre mais da gente, né? Mas é importante, porque ela, além de ser minha tia, era minha madrinha. E a gente conviveu muito na casa um do outro, porque éramos vizinhos. Sim. Entendeu? Aí, falando em pai e mãe, você disse que seu pai falou, ó, vai pra Campinas, porque senão aqui você vai ficar só fazendo isso. Como que foi? Você veio pra Campinas, trouxe a família pra Campinas. Como que foi esse processo? É, essa é uma história longa, mas eu vou tentar aqui... Resumir. Resumir. Quando eu completei, eu completei, me lembro muito bem, todo mundo aqui vai saber quantos anos eu tenho, não tem problema nenhum. Quando eu completei 18 anos, lá trabalhando com essa máquina, quando eu completei 18 anos, a gente sempre conversava com os meus pais, era costume da gente sentar e conversar. E aí meu pai disse, eu não sou o mais velho da minha casa, eu sou o quarto filho de uma família de 11, e meu pai, já tinha um irmão meu, já tinha vindo pra cá, pra americana. E uma irmã também, que era casada com um cunhado meu, que chama Zé Fortunato, e aí meu pai falou assim, Zé, eu acho que agora chegou a hora de você ir. Tá na hora de você ir, os meninos, o Sérgio foi, entendeu? Mas não arrumou nada, a Marlene foi. Porque a intenção do meu pai era tirar a família da usina, porque ele não via futuro para os filhos lá. Eu parei meus estudos na usina Paredão, em Oriente, na usina Paredão Oriente, pra poder trabalhar pra ajudar meus pais, porque lá tinha um armazém, e meu pai ficava devendo, todo mês ele ficava devendo no armazém. E eu não achava justo, até que eu fazendo o ginásio, fiz o ginásio, depois eu tranquei, falei, não vou mais estudar, vou ajudar meu pai, ele encabou uma enxada, quem sabe como é que é isso, né, encabar uma enxada e falar assim, agora, então você vai ficar picando de dia e de noite. E eu tinha que acompanhar meu pai, falei, não tem problema, vamos trabalhar, porque ele não queria que eu saísse da escola. E aí, mas depois de um certo tempo, ele falou, porque nós não temos safra todo ano, não é todo ano que você mexe com cana, puxando cana, levando pra usina, fazendo açúcar, fazendo álcool. Tem a parada também, que é a entre safra, que você tem que carpir a cana e tem que trabalhar em outras atividades. E aí meu pai falou, você tem que, chegou o seu momento de sair da usina Paredão. Eu relutei, confesso que eu relutei, porque eu não sabia fazer nada, a não ser cortar cana, carpicando e trabalhar com trator. Mas ele falou, você vai, e eu obedeci, e eu saí da usina Paredão no dia 24 de julho de 74. Desci na estação de trem completamente perdido, com medo da cidade, não sabia onde a minha irmã morava, porque meu irmão morava em americano, mas minha irmã morava aqui. Eu falei, eu vou até lá, pra mim tem uma referência da cidade. Sim. Mas cheguei na casa dela, cheguei na casa dela, morava no jardim. Ia perguntando? Perguntando, claro, perguntando. Ela até assustou quando eu cheguei. Eu morava em que bairro? É, Jardim Olina. Ela morava no Jardim Olina. Quando eu cheguei lá, foi um susto. Eu falei, mas eu não vou ficar na tua casa não. Pode ficar tranquila que eu vou alugar uns cômodos aí, alguma coisa. Eu só quero que vocês me orientem, né, pra ver como é que eu faço, né, pra não ficar perturbando. Ela era casada, tinha um filho, né, e eu não queria trabalhar. Ela morava em dois cômodos, ela morava. Aí chegou mais um assustou. Pois é, eu ia atrapalhar completamente a vida dela. Então, aí eu me lembro que eu aluguei uma casa, aluguei uma casa no Jardim Londres, pequena, e fui trabalhar. Arrumei serviço. Primeiro serviço que eu consegui em Campinas. Foi de ajudante, embora que eu já tinha carteira de motorista, né, profissional. Aí eu fui trabalhar na distribuidora de bebidas Antártica, que era ali na Andrade Neves, naquele barracãozão grande que hoje, infelizmente, tá lá abandonado. Então, a minha vida profissional... Seu pai já faleceu? Não, meu pai faleceu. Infelizmente, minha referência de vida, eu não gosto de falar disso. É, mas a gente tem aí uma memória pra te mostrar. Eu não gosto de falar disso, porque meu pai foi um, como todo mundo diz, né, meu herói. Seu herói, né, vamos ver, olha. Você com seu pai, sua mãe... Minha mãe, minha mãe, eu dou e andando de andador. Tá. Meu pai já na... Você dando, né, uma comida pra ele, cuidando dele, né, retribuindo todo o cuidado. Ó, mais novo com ele. E nessa história, olha... Meu pai era maravilhoso. Com os irmãos também aí? Seus irmãos e seu pai? Esses são meus irmãos. Seus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs. Faltando aí a Marlene, né, que faleceu. Certo. Mas esses são meus irmãos. Certo. Hoje, dois, quatro, seis, oito. E três que faleceram, né. Entendi. E minha mãe. Sim. Minha mãe é uma santa. Ah, é? É, mas a gente cuida bem. Ela tá bem debilitada, tá com noventa e quatro anos, mas é bem cuidada. A gente cuida bem dela, graças a Deus. Como cuidamos do meu pai. Certo. Nós também cuidamos do meu pai. Esse irmão aqui é que cuida da minha mãe. Ele fica mais tempo junto com ela. A gente paga pra ele ficar, porque ela é muito chegada dele, entendeu? Então, não adianta botar outra pessoa pra cuidar dela, porque não vai cuidar. Tem que ser ele. Entendi. Se ele sai um pouquinho de perto dela, ela já grita. Caco! Então, é ele que é o responsável pela condução da vida dela. Mas ela é muito amorosa, tá com noventa e quatro anos, tá lúcida ainda. E ela fez questão de mandar uma mensagem pra você. Zé! Eu te amo tanto, Zé! Olha aí. Ela fez questão de... E quem preparou isso? Como que é hoje? Você falou que é aquele seu irmão que fica cuidando dela um pouco mais, né? Meu irmão Marcos é o penúltimo dos meus irmãos. Ele que cuida da minha mãe, porque ela... Não adianta arrumar uma cuidadora pra ela. E nem uma das minhas irmãs, porque ela não quer. Ela só quer o Marcos. Se o Marcos sai de perto dela, ela já grita. Marcos! Então, a gente paga pro meu irmão, pra ele ficar junto com a minha mãe. Que é o que ela quer, é o que ela gosta. E a gente visita ela todo, né? Cada dia tem um irmão em casa pra ver como é que tá, como é que tá. E agora tá chegando o fim de ano, tem esse momento de vocês, apesar de tudo, estar junto com ela nesse período também? Não, não é só no final do ano, não. A gente, uma vez por mês, a gente faz um churrasco entre os irmãos, fica lá com ela. Ela adora, ela adora ver todo mundo junto. O que ela não gosta é de sair de casa. Se ela sai de casa, eu levo ela pra minha casa, por exemplo, ela chega em casa, ela já fazia, ó, quer ir embora. É coisa de pessoas antigas, né? Certo. Que não gostam de sair fora de casa, né? Tanto não só comigo, com qualquer irmão que leva ela pra casa deles, né? Ela chega e já quer ir embora. Então, é complicado. É muito difícil, a gente tem que falar que ela tá na casa dela, mas não é a mesma coisa. Mas é mais fácil, então, todo mundo ir até ela, né? É muito mais fácil a gente fazer esse churrasco todo mês, tá junto com ela, dá esse calor humano pra ela, que ela precisa muito. Ela tá com 94 anos, ela já, ela tem uns relanças, assim, que ela não lembra nem da gente. Tá. Ela, ela, por exemplo, tem vez, né, posso contar aqui um pouquinho, né? Às vezes, ela me confunde com um namorado dela que ela teve no passado. Então, ela, ela fica falando as coisas lá que, né, como se eu fosse o antigo namorado dela. Entendi. Ah, então... Que tem aquela memória do passado. A memória do passado, mas ela não tem Alzheimer. Isso é questão de... Da idade. Da idade mesmo, porque como você viu aí que ela falou, ô Zé, eu te amo, Zé. Nós temos uma foto lá, né, uma foto bem grande que fica perto da, da, do sofá onde ela fica, de um sofá cama que ela fica, que ela deita, ela fica ali a maior parte do tempo, meu irmão coloca ela lá. É. Então, ela fica olhando na foto. Se você mostrar na foto quem é quem ali, ela fala o nome de todo mundo. Certo. Entendeu? Então, ela é uma graça. Ela é, minha mãe é uma gracinha. Preciosidade, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, é, 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 todos nós temos um carinho enorme por ela e ela também com a gente. Ela cuidou da gente. Minha mãe foi muito sofrida, né? Mas ela era mais uma mãe mais brava ou mais carinhosa? Não, minha mãe era carinhosíssima, meu pai era bravo. Meu pai, quando pegava pra bater num, não é que nem hoje, né, que não pode o pai relar num filho e esse tipo de coisa. Meu pai batia e batia muito. Eu fui um dos filhos que menos apanhei. Mas quando meu pai falava, vai buscar pão na usina Paredão, a hora que ele falava, terminava a frase, eu já tinha ido voltado. Era esperto, né? Eu morriu de medo, meu pai. Meu pai batia, batia muito. Sim. Mas sempre foi um carinhosão, nossa. Era a maneira que eles, que eles aprenderam a educar naquela época. Exatamente. Era a maneira deles, ninguém, ninguém pode falar nada, nós não temos nenhum ressentimento disso. Porque na minha família, graças a Deus, são todos, não teve um que desviou do caminho. Todo mundo é trabalhador. Agradeço muito ao meu pai, que deu educação, que nos fez homem, que fez as minhas irmãs todas. Agora minha mãe, minha mãe era carinhosa. Minha mãe, eu me lembro, a gente quando morava na usina Paredão, ela fumava. Eu tinha uma irmã que trabalhava em casa de família, a mais velha, nunca cortou cana, trabalhava em casa de família. O resto, todo mundo cortava cana junto com a minha mãe. Eu, minha irmã, meu irmão. Então, os irmãos menores, né? E era tudo molequinho, tudo molequinho. Tinha que ir pra lavoura, não tinha jeito, tinha que cortar cana. E depois, quando a gente voltava, a gente, quando a gente tava em casa, à noite, meu pai não gostava que a minha mãe fumava, nem ninguém na minha casa. Ele não admitia que ninguém fumasse. E a gente tinha aquelas, vou falar aqui, aquelas privadas no fundo do quintal, né? Lá no fundo, uns 30 metros, 30, 50 metros da casa. E a minha mãe levava todos os filhos. Aí ela acendia o cigarrinho dela e todos os filhos fumavam junto com ela. Tamanho carinho. Ela não sabia, naquela época não fazia mal o cigarro, naquela época não fazia mal nenhum. Hoje é que faz mal, né? Sim. Mas ela, ela muito carinhosa, muito, nossa, minha mãe é uma pérola aqui. Porque eu duvido que alguém tenha uma mãe que nem a minha mãe é. Tá certo. Então, Zé, e nessa sua trajetória, você conheceu a sua esposa, a Vânia. Como que foi? Conta, vocês já se conheciam? Como que vocês se conheceram? Dá pra lembrar? Dá pra lembrar, tranquilamente. Eu morava no Jardim Campos Elísio, onde minha mãe mora hoje. Eu namorava uma moça lá em Munhoz, Minas Gerais, porque até então eu era uma loteira do Bradesco. Trabalhava no Bradesco. E a gente fazia final de linha em várias cidades, né? E Munhoz era uma dessas cidades que eu fazia linha, linha de entrega de malote. Eu conheci uma moça lá, muito bonita, chamada Maria, né? A gente tem amizade até hoje. E a gente namorava. Namorei com a Maria três anos e oito meses. Depois a Vânia, felizmente, né? Ela veio morar do lado da minha casa. O pai dela construiu uma casa lá, vindo de Jundiaí. E construiu uma casa lá e aí a gente começou a namorar. E aí eu fui separar. Como é que é? Terminar com a moça. Falar, terminar. Teve que ir lá pra Minas terminar. Fui lá em Minas pra terminar com a moça. E nossa senhora, é uma história muito longa que eu não vou compro. Vamos resumir, né, Zé? É, vamos resumir. Foi difícil o término desse namoro. Aliás, três anos e oito meses, né? Nossa, um namoro longo mesmo. Não ficamos noivos nem nada. Mas a menina não aceitava. Mas eu falava pra ela. Veio uma moça perto de mim que mexeu comigo e não tem jeito, né? Mas acabamos separando, terminando. E aí eu comecei a namorar com a Vânia. Como ela também tinha um namorado. É, mas parece que esse começo de namoro... O começo foi meio turbulento. Tem uma história aí que não foi só começar a namorar de qualquer jeito, não, né? Não, não foi, não. Vamos ver como foi, então? Vamos ver, vamos ver. Pois é. Quero só dar aqui uma palavrinha. É interessante, né? Quando a gente quer falar alguma coisa pra uma pessoa tão próxima. Aí parece que não vem, mas vamos lá. Quero te dizer que é muito importante ter você na minha vida, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Afinal de contas, foram dois anos, né? De namoro. Quarenta e dois anos, de casados. Mas quero, assim, voltar aí no namoro. O que você lembra disso daqui, ó? Quando você foi na minha casa falar com o papai, me pedir em namoro, como a gente combinou que você iria lá falar com ele, eu perguntei, e aí, Zé, você gosta de Campari? Aí você me respondeu, nossa, adoro. Então, quando você foi falar com o papai, aí eu servi pra você e pro papai um Campari. Só que o mais interessante de tudo, que você não bebia nada de álcool e odiou o Campari. Só que isso, eu só vim saber depois de algum tempo, né? Que aí você me revelou. Mas, é isso, né? Fiquei bem impressionada, porque você não perdeu a pose. Só que, é interessante como você continua me impressionando, com esse seu jeito firme de ser. Você não deixa nada pra depois. Você sempre amparou a mim e os nossos filhos. Você sempre foi o nosso porto seguro. Você passou por tantas coisas, adoeceu, não deixou a peteca cair. E você continuou firme e forte, acreditando em Deus. E nos ajudando, né? Sempre. Você tem esse jeitão doido aí de ser, mas você tem um coração muito maior. E você sempre ajuda as pessoas, nossa família, a sua, né? E sempre assim. Sempre pronto pra estar do nosso lado e à frente de tudo. Quero te agradecer por você fazer parte da nossa vida. Por você estar sempre conosco. Obrigada, Zé. Gratidão eterna. E continue sendo esse herói. Herói sem medalha, né? Porque na guerra, quando matam, aí recebem medalha. Mas você proporciona bem-estar a muita gente. Você está sempre pronto pra ajudar. Mas continua aí sem medalha. Mas saiba que você tem um amor especial da sua família, dos seus familiares. E eu te amo muito. E desejo tudo de melhor pra você. Grande beijo. Legal, muito bom. Muito bom. Não tem quem resista. Mas a história do Campari é real. Eu não bebia nada de álcool. Nada. Absolutamente nada de álcool. Ela me colocou no mau caminho que fez eu começar a beber. Olha aí, Vânia. A beber. Porque ela falou, você toma um Campari. Eu falei, adoro Campari. Verdade. Mas você falou só pra... Ah, falei pra não... Pra não... Contrariar. Pra não contrariar, né? Não falar que eu... Eu falar pra ela que eu não bebia nada de álcool, ficaria muito ruim, né? Já que o pai dela tomava um Campari, né? E aí, quando eu tomei aquilo, achei amargo, horrível. Depois que eu falei pra ela, nossa, que coisa horrível. Até hoje ela toma Campari e eu não gosto de Campari, não suporto. De jeito nenhum. Mas na conquista não podia mostrar, né? De maneira nenhuma. Eu tava conquistando a moça. Como é que eu ia fazer? Falar pra ela que eu não gostava de Campari. E na frente do pai ainda, né? Na frente do pai. Eu nem cara feio não fazia, mas deixei metade do Campari pra trás. Mas tomei, tomei umas goladas lá que... E depois a gente começou... Eu me lembro, inclusive, eu não sei se ela falou, se ela tem mais alguma coisa pra falar. Nós fomos num bar um dia, no antigo Chopinho. Caralina Benjamin Constant pra cima do Mercadão. Entra o Mercadão e a Glicério. Hoje acho que não existe mais o Chopinho. Então, ela falou, vamos lá tomar um Chopinho. Eu falei, vamos. De novo. Ela pediu um Chop, eu pedi um suco. E o garçom, quando trouxe, me deu o Chop e deu o suco pra ela. Aí eu falei, nossa, tá em alguma coisa, tá errado aqui. Mas é aquela questão também de cultura das pessoas pensarem que só o homem bebe e a mulher não. Imagina, o homem não beber, né? Exatamente. Isso não existe mais. Aí ela foi vendo que realmente eu não bebia, né? Bebida alcoólica. Meu pai nunca tinha bebido bebida alcoólica. E meu irmão também, o Sérgio, até hoje não bebe bebida alcoólica. Mas ela me colocou nesse caminho. Aí eu bebo bastante cerveja, né? Tem que tomar junto com ela. Agora o Chopinho, vem dois Chopinhos, então? Agora vem dois Chopinhos. Agora um pra ela, um pra mim. Ou dois pra ela, um pra mim, mas vem. Ah, isso é bom. Mas ela gosta, mas bebe dentro da medida, nada de passar fora da medida. E vocês têm filhos, né? Até ela falou da família, os filhos vieram logo, como foi isso? Eu espero que não venha os filhos falar isso, senão vai ser uma choradeira aqui. Ah, é? Depois eu tenho que pedir desculpa aqui pro pessoal. Não. Mas eu tenho dois filhos, né? Dois filhos maravilhosos. Eu fiz, quando nós casamos, eu fiz aquele exame, um exame aí pra ver se é fértil. Ou se é infértil. O espermograma. É o... Pra saber se tem quantidade suficiente de espermograma. Isso, isso, exatamente. E aí eu fiz, deu infértil. Eu voltei, fiz de novo, deu infértil novamente. Mas aí eu arrumei uma psicóloga aí. Eu falei, não, porque a gente queria um filho rápido. Sim, sim. Eu já casei velho. Tinha 26 anos. Não é velho mais, né? E ela, 19. Tá. Ah, mas naquela época, né? A molecada casava com 20 anos. Tá. E durava os casamentos, né? Hoje casa um pouquinho mais velho e já separa, né? Tá. Aí não vem o caso nosso. E aí, arrumei uma psicóloga. Falei, não, vai dar uma viajada. Porque, às vezes, é isso. Eu fui viajar e, de repente, deu certo. Veio o Daniel. É. Vamos ver umas fotinhas com seus filhos. Vamos ver o que a gente tem umas fotinhas. Ah, eles pequenos, né? Daniel é esse aqui. É o de lá, agora. O de cá. O Daniel é o de cá e o outro é o Bruno. O Bruno pequeno. Quanto tempo tem de diferença o Daniel e o Bruno? Três anos de diferença. Três anos. Essa foto aí era no Bonescamp. Aí é... Medalha. Isso aí é medalha. O Bruno nunca gostou de futebol. Mas aí nós colocamos ele de goleiro no Andorinha, que lá disputava campeonato de criança. E ele era o goleiro. Ele foi o goleiro menos vazado, sem gostar de futebol. Entendi. O Bruno gostava mais de basquete. Embora baixinho, pequenininho, mas ele sempre... Hoje não. Hoje ele é grande, né? E eles já casaram? Já casaram. Graças a Deus, já casaram. O Bruno é que teve aquele problema, né? Que todo mundo sabe. Todo mundo conhece. É, o Bruno, inclusive, você na época pedia bastante oração pra ele, né? Eu pedi muita oração. Eu já era vereador. Eu não tinha vergonha de pedir oração na tribuna pro meu filho. Vamos seguir com as fotinhos, pessoal. Aí é o casamento de quem? É o casamento do Daniel. Do Daniel. Daniel. Esse é o meu filho mais velho. Tá. Esse é o Bruno. Esse é o casamento do Bruno. Esse é o Bruno. Aí... Aí é o casamento do Bruno. E o Daniel tá do lado. Aí... E agora você com os dois. Aqui é nóis. O Chopinho com a família. E essas? As noras? Essas são minhas noras maravilhosas. Que eu tenho duas noras maravilhosas. Aí já são... Já tem netos. Já foi crescer nessa família. A família já tá crescendo. Hoje, de dois, nós já estamos em meia dúzia. Olha! Esse é o Theo, meu neto, e o Davi. O Davi é três meses mais velho que o Theo. Aí é o dia dos avós, né? Lá em casa. Vocês passaram aí muito rápido, mas tem o meu sogro, minha sogra, que tá lá na outra foto anterior. Tá. Aqui é eu e a Vânia e o Theozinho. Sim. Filho do Bruno. Ah. No dia dos avós. Entendi. Isso foi lá na escolinha dele. Ele fez questão que a gente fosse. Então, nós fomos nessa festinha dos avós. Vocês são sempre presentes na vida dos netos? Sempre. Graças a Deus. Eles adoram a gente. A gente adora eles. E os filhos moram com vocês ou cada um na sua casa? Não. Cada um na tua casa. Tá. Cada um mora na tua casa. Hum. Hoje que o Daniel tá morando comigo, porque ele tá construindo a casa dele. Entendi. Mas sempre, sempre moramos, cada um na tua casa após o casamento deles, né? Ô Zé, mas tem uma coisa. Você falou o negócio de emoção, mas não teve como, viu? Ixi Maria. Aí é complicado. Como que vai deixar os filhos sem falar, né? Ah, é difícil, né? Então vamos lá. É difícil, mas se eu chorar, vocês não reparem. É, gente. Eu sou muito emotivo. Vamos ver o que esse povo que foi crescendo, essa família que foi crescendo, tá falando aqui pra quem começou tudo isso. Vamos ver. Vamos ver. Zé, eu já te falei isso, que você é como um pai pra mim. Eu agradeço por tudo que você faz por nós. Eu te agradeço por me acolher tão bem, por me amar. Eu admiro a sua luta diária em ajudar as pessoas. Qualquer que seja dessas pessoas, né? Aquelas pessoas que... Campinas, a cidade, a família, os amigos. Você tem um coração enorme. Agradeço a Deus por ser sua honora. Amo você. Oi, vovô. Eu gosto muito de ficar com você. Você é muito legal. Eu te amo muito. Falar do meu pai é complicado, né? Sem se emocionar. Eu acho que uma... Uma frase que eu sempre falo. E que eu acho que representa muito o que ele... O que ele é pra mim, né? O que ele... Tudo que ele fez. Tudo que ele faz. Se eu conseguir ser com meu filho metade do que ele foi pra mim... Acho que eu sou um pai realizado. Acho que é só isso. É complicado. Esse é o Bruno. Esse é o Bruno. É. E a minha nora é a Suzana. Suzana, pra quem não sabe, ela é filha da Isabel. A Isabel foi vereadora aqui um período, acho que três meses, entendeu? Sim, ela trabalhava com o Selim, não é? É. Ela era... Isabel do Selim. É. Infelizmente, ela já... Eu conheci a Isabel no Crame. Então, no Crame. Ela é uma das fundadoras do Crame. Sim. Eu acho que tá demorando até um pouco pra mim, como vereador, dar um nome de alguma escola, de alguma... Mas eu vou dar. Isabel fez um excelente trabalho com as crianças lá no Crame. Sem dúvida nenhuma. Ela merece... E a Suzana é filha dela, então. E a Suzana é filha dela e tive a grata satisfação de... Tenho, né? De ter ela como minha nora. Uma pessoa maravilhosa. Tem mais recado aí, Zé? Vamos ver. Prepara. Aí é complicado, mas eu vou chorar. Vou continuar chorando aqui. Bom, pai. Falar de você é muito prazeroso e me enche de orgulho. Porque quem conhece a sua trajetória, a sua história, sabe o tanto de luta que você teve, principalmente quando vocês vieram pra cá, né? Pra Campinas, de Oriente. E sabe do quanto você se dedicou, do quanto você se esforçou, né? De lá pra cá. E depois disso, né? Pelo seu trabalho, você conseguiu ajudar as pessoas, fazer tão bem, né? Pra comunidade como você vem fazendo até hoje. E eu tenho muito orgulho disso. Bom, Zé, você é uma pessoa de um coração enorme. Todos que estão à sua volta sabem disso. E eu admiro muito você, pelo ser humano que você é. Você quer tudo pra ontem, você nunca deixa nada pro dia seguinte. Você sempre tenta correr atrás de resolver os problemas o mais rápido possível. e atender os pedidos, né? Que chegam até você. Eu tenho muito orgulho de falar que você é meu sogro. E por tudo que você faz, por nós, pelos seus netos, né? De sempre querer ter a família perto de você. Tenho muito orgulho de você, Zé. Vovô, você é uma pessoa muito dedicada e muito especial. Te amo muito. Olha! Só faltou a baixinha pra falar. Faltou? Faltou a baixinha. Faltou não, faltou não. Olha aí, olha a baixinha aqui que ela aprontou, olha aí. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse aqui? Cadê? Quem é? Quem é? Quem é esse, filha? É o vovô. É o vovô. Dá um beijinho no vovô, então. Ah, que amor. Fala tchau. Dá um beijinho no vovô. Deixa eu ver o vovô. Deixa eu ver. Nossa, é igualzinho o vovô. Viu? Essa é a razão da minha vida. Tudo isso que passaram aí. E hoje, de toda essa trajetória, de tudo isso que você falou que a sua família passou, que a Vânia falou também que você esteve doente e tudo. E você falava, eu não tinha vergonha de pedir oração aqui na Câmara, na tribuna, muitas vezes até. Como que é essa questão da sua fé, né? Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que Deus é tudo para nós. Sem Deus, a gente não vai para lugar nenhum. Eu, quando saí da usina Paredão, é o que o meu filho falou. A gente tem que pôr Deus na frente de tudo. Eu vim da usina Paredão com a mão na frente e outra atrás. Sem nada. Sem nenhum tipo de dinheiro. Sem nada. Arrumei um serviço. Não era fácil. Passei coisas, mas nunca desisti, nunca desanimei. Eu fui concluir meus estudos aqui na cidade de Campinas, que eu amo de paixão. Amo mesmo essa cidade. E tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, graças a essa cidade maravilhosa. Não foi fácil. Passamos dificuldades. Mas Deus sempre esteve com a gente. Sempre, sempre, sempre. Nunca. Eu sou muito religioso. Muito religioso. Vou na igreja. A gente tem duas fotinhas suas que eu acho que significam um pouco disso. Quer ver, Zé? Que a Vânia mandou pra nós. É. Essa é a minha, a minha, a minha devota, eu sou devoto dessa santa, Nossa Senhora do Caravajo. Nossa Senhora de? Do Caravajo. E aí é onde? Olha você. Isso aí é no santuário, lá em Canela. Lá em, aí se chama santuário de Caravajo. Todo ano eu vou lá. Todo ano eu vou lá. Porque quando eu tive o problema de saúde com o meu filho, eu fiz um voto. Fiz uns pedidos pra ela. E meu filho tá curado. E o meu pedido foi que enquanto eu pudesse, tivesse vida e saúde, eu ia lá agradecer ela. Então, todo ano, desde 2011, meu filho teve um problema em 2010. E eu vou lá. Vou lá, falo com ela, agradeço a ela todos os anos. Isso é Nossa Senhora do Caravajo. Porque também aconteceu uma coisa, né, na primeira vez que eu estive em Canela, né, na igreja de pedra, quem conhece sabe o que eu tô falando, a igreja de pedra em Canela, que ia ter a procissão de Nossa Senhora do Caravajo, que ia pegar esse andor e andar mais de 20 quilômetros até chegar nesse santuário aí. E eu me lembro que uma pessoa, uma pessoa já idosa, uma senhora, ela pediu pra mim, ela falou assim, ó, não dá pro senhor pegar o andor de Nossa Senhora do Caravajo? E eu peguei, eu falei, dá, a gente tem que mudar ele de local. Eu ajudei, peguei, coloquei esse andador, esse andor no lugar que ela falou, e quando eu virei as costas, eu procurei essa senhora, não achei mais. Então, isso me marcou muito, me marcou profundamente. E você acha que... E ali eu fiz esse voto de pedido pra Nossa Senhora do Caravajo. Já foi esse ano? Já foi esse ano, eu vou, normalmente, eu vou em maio, dia 26 de maio, é o dia de aniversário de Nossa Senhora do Caravajo. Todo 26 de maio, eu vou lá em Nossa Senhora do Caravajo e cumprir esse voto que eu fiz com ela. É, Zé, então a gente vê que a questão, né, e justamente eu na Casa do Povo tem esse objetivo aqui no nosso podcast, mostrar que aqui tem as discussões na tribuna, tem os projetos, tem as questões políticas, mas todo vereador vem do povo e tem as suas questões, tem sua família, tem a sua vivência, tem tudo mais. E desde o começo do programa, a Vânia falou no testemunho dela sobre, né, a questão da família dela, você falou, inclusive, a foto passou rápido, mas tem a família dela aqui, mas a gente também tem o momento da família dela que virou a sua família também, vamos lá. Com certeza. Quem são esses aí, ó? Daqui pra lá, meu cunhado... Volta um pouquinho, pessoal, vou pedir pro pessoal voltar e segurar, peraí. Meu cunhado Armando, meu cunhado Guto, meu cunhado Ronaldo, meu cunhado Careca Romeu, o Sérgio, o Valmir. Nossa, muito, muito cunhado, quer dizer, quando era solteiro, você teve que ir na linha, hein? Pois é, mas meu sogro teve sete filhas, né? Se não teve, nenhum homem. Então, tá aí todos os responsáveis aí pela... Ah, então eles são seus concunhados, na verdade. Concunhados, são meus concunhados, todos casados com as irmãs da Vânia. Com as irmãs. Agora vamos ver se a gente tem uma com todo mundo aí, ó. Olha que família grande. Tem, aí, aí tá, aí tá toda a família. O, o, o Sérgio não tá aqui, não sei porquê, que é o... Vai ver que ele tava tirando a foto. Esposa da Cláudia, aqui tá Silvinha, o Guto também não tá aqui, devia estar... O Guto trabalha numa igreja, da século XXI. Então, pode ser que ele estivesse trabalhando nesse momento aí. O resto tá tudo com... Todo mundo aí. Com as esposas, meu sogro e minha sogra aqui no centro. É. Entendeu? Tá toda a família representada aí. Depois vieram os netos, aí... Aí encheu a casa ainda mais. Aí encheu muito. E o sogro e a sogra também fizeram questão de mandar uma mensagem pra você. Que Deus te abençoe, te proteja e te enlomine. Zé Carna, você como o meu gênero, nós temos muita coisa em comum. O que der pra fazer amanhã, você já quer ter feito ontem, né? Parece que não nasceu de nove meses, foi de cinco meses. E outra coisa, que a gente tem muito em comum, é que você é muito verdadeiro. O que você tem de falar, você fala na hora e não deixa pra depois. Hoje, falar do Zé Carna é muito fácil. Porque nós sabemos que o começo não foi fácil. Ele veio de uma outra família, ele veio com um sistema diferente do nosso, então tivemos dificuldades. Mas o Zé Carna entrou na nossa, graças a Deus. E hoje, pra mim, ele é meu filho. Eu estimo ele como estimo a Vânia. E, pra mim, hoje, ele é da minha família. Ele é um filho que eu tenho hoje. É verdade. Meu sogro, é claro, ele veio de uma família diferente da nossa. Nós não nascemos iguais. e, no começo, é o que a minha sogra falou. O que eu tenho que falar, eu falo, e, às vezes, ele não gostava. Mas, a gente vive com nenhum... Eu tenho ele como meu pai. Você vê que a gente até quase parece, né? De todo jeito, assim, bigode, cabeça branca. Hoje, a gente ficou quase parecido. Mas eu também tenho ele como meu pai. Desde que meu pai morreu, mas é dentro do respeito, dentro da... Brinco bastante com ele, muito, muito, muito. Com eles todos aí. Quando meu filho teve o problema, eu não era tão dedicado. Eu trabalhava demais e deixava a família em segundo plano. Ali, Deus me abriu o olho. Falou, dedica um pouco mais para... Nunca deixei de dedicar, mas dedicava primeiramente para o trabalho, entendeu? E deixava a família um pouco de lado. Aí, Deus me disse o seguinte, ó, dedica um pouco mais para a tua família e depois se dedica para os outros, que não tem, não vai fazer diferença. a partir daquele momento que eu quase perdi meu filho, eu pensei bem e comecei a dedicar muito mais para a minha família. Eu não tinha hora para chegar em casa. Se tivesse... Uma vez, eu posso contar, eu já trabalhava como subprefeito e era o meu aniversário. Nossa, gente, eu não gosto nem de lembrar disso, mas é importante eu falar. Para vocês verem como é que eu deixava a minha família do lado. A minha família vinha em segundo plano. Nunca deixei, nunca deixei de cuidar da minha família, mas ela vinha em segundo plano. Primeiro era o meu trabalho. E a gente saiu do trabalho e fomos comemorar o meu aniversário. E aí, eu cheguei em casa, era meia-noite, quase uma hora da manhã. Tinha um bolo na mesa. minha esposa e meus filhos e meus filhos me esperavam. E aí, os meninos foram dormir e a minha mulher também foi dormir. E depois, no outro dia, ela falou, esperamos você. Mas passou, né, Zé? Ah, graças a Deus. É por isso que a gente tem que pôr a família em primeiro lugar. Por quê? A família é o tripé. Se você não tiver o apoio da família, se tiver a convivência com a família, você desmorona. Aí você não tem um porto seguro para você segurar. A família em primeiro lugar. Passei tanta dificuldade, tanto arguras nesse ano de 2023, que se não fosse minha família, talvez eu teria naufragado. Tá certo, então, Zé. Eu agradeço a sua participação. Fica de presente a caneca do Na Casa do Povo para você. E até 2024, se Deus quiser. Eu agradeço. Eu quero aqui desejar não só para vocês, claro, para vocês que estão aqui mais tempo junto, que fica mais tempo junto com a gente, a toda a equipe aqui da TV Câmara, que faz um trabalho maravilhoso. Desejar para vocês um 2024 cheio de saúde e paz, porque sem saúde você não vai para lugar nenhum. Tá certo. Então, Na Casa do Povo fica por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto